Esse é o meu pop-it preferido, eu nunca vou trocar ele. Só se a oferta for muito boa. Meu Deus, aquela menina tem meu dream pop-it, eu vou ver se ela quer trocar comigo. Oi, por favor, você quer trocar comigo esse meu dream pop-it? Me desculpa, esse é o meu pop-it preferido, eu não tô trocando. Por favor, por favor, eu quero muito esse pop-it. Bom, tá bom, mas você precisa primeiro achar os meus dream fidgets, que daí eu troco com você. Tá bom, tá bom, eu procuro, qual que são? Um pop-it quadrado verde, três needles de cores diferentes, uma orb stress ball e três mochis. Ah, e se você achar também um monkey noodle, de qualquer cor pode ser. Tá bom, fica aí que eu já volto. Onde? Meu Deus, needles! Eu, por favor, eu tenho uma offer. Qual a sua oferta? Esse pop-it. Aceito. Muito obrigada. Quatro needles. Já volto. Onde mais podia... Mochis! Yes! Tô muito sortuda hoje. Três mochis. Será que aqui fora tem... Meu Deus! Trocando pop-it quadrado verde e uma orb stress ball. Dole uma, dole duas. Meu Deus, por favor, eu tenho uma offer. Meu Deus, tá bom, qual que é a sua oferta? Esse mini pop-it e esses dois simple dimples. Aceito, claro. Yes! Meu Deus, eu tô com muita sorte. Meu Deus, um monkey noodles! Meu Deus, agora sim que ela vai trocar comigo. Consegui tudo o que você queria. Meu Deus, é claro que eu aceito. Obrigada! Meu Deus, meu dream pop-it! Nossa, eu achei que valeu muito a pena. Meu Deus, valeu muito a pena. Muito obrigada por assistir. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem que eu faça mais, comentem aqui. Tchau! Tchau!